Eu vou conhecer uma inscrita assim no canal! Gente, parece que eu já conheço do mesmo! É, mas conhece, né? Só me apessoalmente. Eu nunca comi, mas eu sou com mais pra gente. Eu não faço. Oi, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje eu vou num lugar... Vou fazer uma coisa muito, muito legal. Eu vou contar pra vocês no carro, porque a gente já tá pra variar, né? Correndo, porque o Júlio que se atrasou, que tá saindo... Tá saindo bem agora. Peraí, deixa eu mostrar minha roupinha, que eu vou nesse... Nesse evento... Não é um evento, vai! Vou fazer uma coisa muito legal e vou conhecer uma pessoa muito legal que eu vou contar pra vocês, mas deixa eu mostrar aqui o que eu tô usando. Eu tô sem maquiagem porque eu vou fazer uma limpeza de pele. Mas essa limpeza de pele que é com uma pessoa muito especial que eu vou contar pra vocês. Então, ó, eu tô totalmente sem maquiagem. Coloquei uma camisetinha. Tô com a calça. Aí já sabe, né, gente? Friozinho. 18 graus aqui em São Paulo. Eu já estou com aquela minha bota maravilhosa. Essa bota é da Arezzo, ela tá com promoção. Tá 300 e pouco. Ó, ela é até aqui, assim, ó. E amanhã eu vou usar ela de novo. Bom, tô com essa calça e tal e tô com essa... Vou levar essa jaqueta aqui, ó. É uma bomber. Eu que fiz, gente. Legal, né? Bonita. Quando eu estiver usando, eu mostro. E aí, ó, aqui, meu anel da Pantera, que eu amo. E tô de... Ixi, tá ruim de mostrar, mas eu tô com uma argolinha. E agora a gente vai sair já porque a gente tem que abastecer o carro. Carro novo, que vocês viram, né? E aí no carro eu conto pra vocês por que que é especial o lugar que eu vou hoje. Olha o que eu comprei. Uma orquídea que eu vou levar pra essa pessoa, que eu já vou contar quem é. Tô fazendo suspense, né? Tô parecendo o João Kleber. E aí, ó, comprei. Ela tá protegidinha, por isso que ela tá com plástico. Uma orquídea bem bonita pra levar. A gente veio aqui no posto abastecer o carro. Já vou contar pra vocês, então, o que que é? Eu estou indo fazer uma limpeza de pele, como eu falei, por isso que a minha cara está lavada. Tá um horror. Sabe que eu tô... Ah, não dá pra fechar aí não, né? Porque ele tá... Ah, dá pra fechar. Obrigada, amor. É, eu tô notando que eu tô dormindo, assim, as horas necessárias, mas não tá sendo reparador o sono. Então eu acordo cansada, com o corpo cansado. Então eu sinto até que meu olho tá mais inchado. Bom, vamos lá. Eu vou conhecer uma inscrita aqui do canal. O nome dela é Vivi Galvez. E há um tempo atrás, ela me convidou pra ir fazer uma limpeza de pele com ela. Que ela tem um espaço, é um espaço novo agora. É que ela tinha uma sócia, uma pessoa que elas trabalhavam juntas e agora ela tem um espaço só dela. Então é uma novidade, ela arrumou tudo, tá tudo lindo. Eu tô louca pra conhecer. E aí ela me convidou pra ir lá pra fazer a limpeza de pele. Mas ela faz outros serviços também, que ela tem a parte de estética e ela tem a parte de esoterismo. Esotérica, né? Que aí seria baralho... Bom, eu não vou falar nada, gente, porque a gente chega lá e pergunta pra ela, né? Porque senão eu vou falar merda ainda. Então eu tô indo pra lá pra conhecer. Eu tô muito animada pra conhecer a Vivi. Se não vier de estúdio, eu não quero. E aí? 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 Se ele for sair, a gente tira. Que lindo! Eu nem olhei direito. Desença. Pode ficar com a vontade. Aqui, olha. Mostra aí, vida. Tá gravando? Tá. Você me trouxe uma, mas aquela ali é emprestada. É da minha mãe. Aí ela colocou ali porque a minha outra morreu pra enfeitar. Mas não é minha, não. Olha, até combinou. É a mesma cor. Eu não sabia. Eu deixei com um plastiquinho pra proteger, mas aí depois você tira. Ai, que lindo. Agora eu tenho a minha, porque minha mãe falou que só morreu. Eu tinha uma outra planta, né? Agora eu já tenho a minha também. Agora tem que cuidar, porque a orquídea é delicada. Não sei como é direito. Ainda bem que minha mãe sabe, porque eu também não sei. Mas tem todas as minhas plantas em casa. Vou deixar ali atrás do relógio ou até? Vamos mostrar. Gente, aqui é um espaço da Vivi. Eu tava falando no início do vlog que você tem a parte estética e a parte esotérica. Sim. Aí a parte estética é aqui, que tem limpeza de pele e o que mais? Limpeza de pele. Eu faço também o reiki presencial, drenagem linfática. Alguns protocolos de rejuvenescimento, pele acneica. E a parte esotérica é tendo muito online. Então por isso que eu fiz na casa da minha mãe. Agora eu comecei a fazer um vlog aqui, que eu falei pra Tapa que eu ia fazer. Ah, isso aí. E eu tava explicando isso. Que pra mim. E pra mim você faz a parte esotérica. Porque eu comecei a falar uma coisa e eu falei, ah, eu vou falar merda. Deixa a Vivi falar. Porque eu falei, é baralho. Baralho cigano. Baralho cigano. 10 anos. Quem quiser dar uma olhadinha pra ela. Tem no nosso centro 10 anos já. Já tenho completo mais de 7 mil atendimentos. E você põe o baralho online. Faz online também. Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos da Vivi. Se vocês quiserem fazer limpeza, a parte estética vem aqui. Exatamente. E a parte esotérica faz online. Faz online. Fala pelo Instagram. Depois vai lá lá. Vou deixar tudo aqui. Então dá pra atender o mundo inteiro, hein? A parte esotérica. Dá, dá. Eu atendo Portugal também. É. Eu atendo Astro do Brasil e atendo Portugal também. Ou seja, gente, eu faço estética, terapia holística e sou de tudo bom. Gente, é completo. É completo o serviço. Vida, mostra aqui o espaço da Vivi. Um cantinho do café. Isso aqui é básico. É o principal. Deixa eu sair da frente. Pera aí. Tô igual aqui. Tchau. Tá parecendo tudo aqui... Tchau. Tchau. Tem gente parecendo muito таким. Tchau. Tem gente... Seu tempo eu ganhou aqui no final. E gooaco deal, chegou aqui, aí eu comprei que daí não baganeou. Ela faz uma fantasia de mim. Ainda tem gente. Tem gente estar aqui e todo aí na patina. Não, peraí, tem que falar de novo, tem que mostrar, olha isso aqui, vai ficar mal acostumado. Vivi, só vou te dar uma dica de quem conhece essa peça aí há quase 20 anos, é um caminho sem volta, mas eu quero mostrar o que a Vivi comprou para mim, gente, olha aqui, um bolinho sem glúten e sem lactose para eu poder comer, e o chocolate também, eu não sei, eu nunca comi, mas sem lactose, é lógico, ai meu Deus, vou chorar, não pode chorar por isso, eu falei com Alex ontem, quando você vê alguém que não pode comer lactose, glúten, você tem que preparar alguma coisa, né, tem demais aqui no canto, tem, não, eu fui atrás, eu achei o som daqui, tem tudo, olha isso gente, sem lactose, sem glúten, os dois, ai meu Deus, espero que seja bom, né, não, se não for eu finge o que é, por favor, eu finge o que é bom, eu como seguidora, se eu não quiser, já fez, não, e ela vai falar assim, eu quero que você grave, comendo, para ver o que vai, você conta para mim, você é bom, viu, ai gente, Vivi, você é demais, demais, E ai, qual a sua expectativa? Ai, vai ficar mais linda, né, ainda, a última vez que eu fiz limpeza de pele foi antes do casamento, ou seja, faz 13 anos, nossa, Eu fiz antes, ai eu senti que a minha pele ficou ótima, e ai ela tinha falado, uns dias depois talvez vai sair umas acnezinhas, não sei o que, eu falei, tá bom, e foi ótimo, porque no casamento, tava ótima a pele, depois ai de uns dias, já tava com, com acne. Tchau, tchau, tchau. E aí Vi, oi, é, a pessoa precisa saber qual o tipo de pele dela para fazer a limpeza de pele, ou você avalia? Eu avalio, igual a sua, já vi que sua pele é mista, mista, é, a gente sempre pergunta, né, para saber se a pessoa, vamos supor, Ah, minha pele tá ficando muito oleosa, tá ressecada, ajuda na avaliação, mas quando a gente faz aqui o teste, a gente consegue ver qual o tipo que é, porque tem muita gente que fala que a pele oleosa é mista, né? Tá, e tem alguma contraindicação, tipo assim, ah, esse tipo de pele e tal, não pode fazer limpeza de pele? Sim, tem peles que elas estão com feridas, ou estão com algum tipo de dermatite, o médico prescreve que aquele momento não pode fazer, então nós respeitamos, quando aparece com alguma, algum tipo de alergia, ou qualquer tipo de dermatite, nós pedimos para a pessoa ir no médico, o médico liberando ok. Tá. Machucados, e também tem peles que estão muito ressecadas, que antes de fazer a limpeza de pele, o ideal é hidratar antes, para que o processo de extração não seja tão dolorido e não machuque. Tá, e quem, por exemplo, quem faz tratamento com ácido na pele, pode fazer limpeza de pele? Pode fazer, é legal, às vezes, dar um espaço de tempo, mas pode fazer sem problema nenhum. Tá. Inclusive, a limpeza de pele, ela é importante sempre ser feita antes de qualquer procedimento a mais que você vai fazer, inclusive o Botox. Muita gente vai, aplica o Botox e fala, meu Botox não tá durando tanto, porque não tem uma limpeza de pele, não faz uma manutenção. Entendi. Então, o efeito não é a mesma coisa. Perfeito. Esse, o vapor de ozônio, ele serve muito para abrir os poros, para facilitar a extração dos comedões, que no caso são os cravinhos, e também ele ajuda muito a hidratar a pele. Então, ele tem essas duas funções que são muito boas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Vivi, depois que a gente termina, tem alguma coisa que não pode fazer? Tem, sete dias é bom você evitar a exposição ao sol direto no rosto Aí você usar o sabonete normal, fazer seu skin care, mas evitar a esfoliação na primeira semana Falo que é sempre bom, pelo menos uma semana Mas você higienizar normal com sabonete neutro ou seu próprio pra rosto Higratar bastante, muito protetor solar E nessa primeira semana ele vai ficar mais vermelho e tal, o rosto, como é que é? Pode usar maquiagem? A maquiagem é bom você evitar pelo menos 24 horas E varia muito de pele Tem pessoas que são mais branquinhas, que ficam mais vermelhas, assim, até uns três dias Tem outras pessoas que já saem em torno de algumas horas Então vai muito mesmo da sensibilidade de cada pele Por isso que eu tento não fazer algo que force muito pra pele não ficar tão reativa, né? Tá Mas eu acredito que a sua é coisa de, no máximo um dia, já normalizou, pelo que eu tô vendo Beleza, maravilha Ou Vivi, como é que é esse microagulhamento que vai ter aqui? Então, microagulhamento são pequenas agulhas, microagulhas, que elas são passadas pela pele E aí elas estimulam o colágeno e a renovação celular Então, o que que acontece? Diminui as linhas de expressão, as marcas, né? Que são deixadas por acne, escravos maiores, que são, né? Ficam assim, esse formato E também, a pele, por ser renovada, ela traz mais brilho, viscosidade Então ajuda muito a pele Tem pessoas que, com microagulhamento, falam assim Ah, vou manter minha pele assim, não vou precisar fazer botox Porque dá um glow, assim, maravilhoso na pele E você não tem muitas marcas e muitas manchas Você fazendo microagulhamento, vai dar um resultado maravilhoso E a nossa pele madura, eu percebo que ela vai perdendo o glow Vai perdendo o vício, né? Então isso aí, e vai ser em janeiro que vai ter aqui Isso, janeiro Janeiro, gente, ainda não tem, então não vou fazer Mas em janeiro, a gente já pode começar a pensar em marcar Ó, aqui, gente, ficou... Mostra aqui, Vida, esse aqui Que tinha um negocinho bem profundo Sim Chama milho Milho E pode falar, Vivi, que eu... Tinha um milho, tava bem profundo Porque tava até um cravinho do lado Então eu fiz a extração e inchou um pouquinho Porque essa parte, ela é bem delicada É Aí, mas depois ele já vai desinchar É normal E nas outras partes ele nem incha, tá? Então, mas foi tranquilo pra tirar, né? Foi, foi, não doeu nada É uma pequena agulhinha que nós... Eu nem senti Fazemos aqui a perfuração pra remover Porque é uma hiper queratinização da pele Eu não senti nada, é super tranquilo Mesmo a limpeza de pele, que fica apertando Foi, nossa, eu não senti dor nenhuma Gente, eu finalizei aqui já O rosto, olha a diferença, dá pra notar? Eu notei Olha isso É muito diferente E conforme... Agora ainda fica mais vermelho e tal E depois vai ficar melhor ainda E aí Tô comendo aqui, ó Que a Vivi me deu O bolinho Porque eu tô aqui há três horas, né, Vivi? Tô há três horas aqui Aí de cacau Hum Dá o wikibode Eu gosto muito das coisas dele Delícia, Vivi Hum Juntou duas pessoas que falam pouco, né? Coitado do Juno, gente Não sei como é Coitado É que a sorte é que eu ouço bem Então casou perfeito Gente, eu não estou em nove horas Já é meio dia Eu vou comer um braço de bolo e a gente já vai embora A gente falou mais que o Homem da Cobra, né? Muito Muito Olha a pele dela pós-extração Como já saiu já bem... Bem clarinha Tava um vermelhão Agora já tá bem clarinho já Não, eu achei que... Eu fui tirar uma foto E... No celular E eu já notei A pele diferente E quando você passa a mão assim, ó Você fala Meu Deus Olha o nariz liso Mas lembrando que ela faz um skincare ótimo Ela cuida bastante Faz toda a diferença Tanto que a pele dela tava muito boa, viu? Tá vendo, gente? E olha que ela tava com uma dermatite, né? Vocês tão ouvindo o que a Vivi tá falando, né? Que eu falo... O meu skincare Me sigam aí, ó Os produtinhos que eu digo pra vocês Minha lojinha aqui embaixo da Simple Organic Que eu sempre falo Exatamente Não sei o que eu tô falando A pele dela estava muito, muito boa E... Pra quem não faz limpeza de pele o tempo Que ela falou Olha, 100% Pra você ver como faz a diferença o skincare Eu fiz Isso aí, ó E agora Cada vez melhor Depois do microagulhamento Eu quero essa pele de porcelana Microagulhamento Vou voltar mais vezes pra fazer Com certeza Gente, 5 horas da tarde Chegamos agora Tomei um banho Tô exausta Ontem a gente saiu 8 da manhã E chegamos esse horário também E hoje também Saímos 8 da manhã E chegamos... Ontem eu acho que a gente chegou um pouco mais cedo E aí eu fui na Vivo Demorou, né? Fiquei horas lá na Vivo Mas consegui resolver o chip E aí, gente Ai... Que dia maravilhoso, né? Que... Que demais, assim Eu conheci a Vivi Uma pessoa incrível Que me tratou com muito amor Com respeito Com carinho Sabe? É... É muito bom, né? É muito bom Essa troca que a gente tem aqui E eu fico feliz De saber que eu conheci Uma pessoa legal Uma pessoa tão bacana Que entrou na minha vida Através do meu trabalho Aqui no YouTube, né? Então... É ainda Mais gratificante Eu tô muito feliz Parece que eu tô meio assim Mas é porque eu tô muito Cansada E, gente Façam limpeza de pele Com ela Ou... Eu tô falando com elas aqui É... Se vocês forem de São Paulo Pra parte esotérica Ela coloca lá o tarô Ela faz online Vou deixar todos os contatos dela aqui Pra vocês... Pra vocês entrarem em contato Ô, gente Calma Não derruba aqui o tripé É a Sofia e a Olivia aqui E eu tô muito feliz Sério Eu tô muito feliz Tô me sentindo muito grata É... Nem sei Nem sei o que dizer Mas... Cada dia que passa Eu tenho mais certeza Que o meu... Que o meu trabalho aqui Vale a pena Faz sentido Sabe? E... Mudando um pouco de assunto Vocês lembram Que eu falei Num vlog Que eu queria Comprar uma... Que... Por exemplo Eu levo vocês Quando eu vou nos eventos Eu levo a câmera, né Aí eu falo Ah, eu quero uma bolsinha Pra carregar vocês comigo E aí eu achei uma, gente Eu fui na Renner A semana passada Aí eu vi Tava cento e pouco Aí eu gostei Aí eu falei Quer saber? Eu vou ver se eu Entro no aplicativo E no aplicativo Tava bem mais barato Eu peguei 99 A bolsa E... E aí façam isso Vocês vão na loja Aí amei Olha no site Porque você já foi Você já aprovou Você já sentiu o tecido Olha no site Ou no aplicativo Porque é bem mais barato E aí eu pedi Pra retirar na loja Porque aí eu também Não ia pagar frete E aí eu fui retirar hoje E ela é assim Eu vou mostrar pra vocês A alcinha dela Tá bem curtinha, tá? Ó Tá vendo que tá curta a alça? Deixa eu vir mais pra trás aqui, ó Mas ela aumenta Dá pra usar cruzada no corpo E aí ela é um... Um rosinha Meio rosa chá Que chama Bem nude Aí ela tem essa parte aqui, ó Que ela é pequenininha Tá vendo? Então, por exemplo Se eu tô... Ah, aqui, ó Tem o chaveiro, ó Que eu tinha até esquecido Vem um chaveirinho Pendurado aqui, ó Na bolsinha E aí É... Essa parte aqui Que é menorzinha Dá pra colocar o celular Ou colocar, enfim Um documento Alguma coisa menor O carregador da máquina De repente E aí Essa parte aqui Deixa eu abrir aqui Vem um plástico dentro, ó Pra ela ficar fofinha Essa... Essa parte aqui, ó Tá vendo? Vai a câmera E aí eu tenho um... É tipo uma manta acrílica Um negocinho fofinho Que eu vou forrar a bolsa por dentro Então A câmera vai caber aqui Bem protegida É que eu não vou conseguir mostrar agora A câmera aqui dentro Porque eu tô gravando com ela Mas vai ficar perfeita Pra carregar Olha Até bom curtinho assim Porque eu fico Segurando aqui a bolsa E aí eu achei que valeu a pena Eu gostei Porque eu queria uma bolsa bonitinha Que eu pudesse ir nos aniversários Em algum evento E tá bem ajeitadinha com a câmera Bom, gente Agora Eu vou fazer o que? Vou tomar um café Já tomei meu banho, né? Vou tomar um café Vou ficar bem deitada no sofá Vou descansar Porque amanhã a gente tem Uma hamburgada Do pessoal do trabalho do Júlio Eu não vou gravar vlog amanhã Porque como tem a... Ai, pessoal da empresa Tem gente que não gosta de aparecer Sabe essas coisas Então eu não vou gravar Mas calma Que em breve Teremos mais vlog por aqui Não esquece de dar o like Nesse vídeo Porque assim Começou o vídeo Tem que ter um like, hein? Não é só no final Começou já dá o like Se inscreve aqui no meu canal Se você não é inscrito Se você não é inscrita E deixe seu comentário O que você achou Desse vídeo de hoje Quer me convidar Pra ir aí Conhecer o seu negócio? Me convida Eu vou Vai Eu e Júlio, hein? Eu amei compartilhar O dia de hoje com vocês E vejo vocês no próximo vlog Super beijo Tchau, tchau, gente